Fatos do FIFA que vão, pum, explodir a sua cabeça. Mas antes, turminha, já deixa o like e se inscreva no canal. Ó, hoje tem um draft. Aguenta aí, vamos lá. Começando então aqui com Neves e Guedes. Vamos ver qual é o fato que vai explodir a nossa cabeça, manos. No FIFA 23 você vai poder montar um time aí praticamente todo de Portugal com jogadores do Overhampton, do Wolves. Que isso, que isso. Então, olha ali, manos. Ali na imagenzinha tem o Podencia, o Guedes, o Pedro Neto, o Nunes, o Neves, o Moutinho. Tem a tal do Tote, parece ser Tote ali. Semedo e o José Sá. E aí faltariam só dois jogadores portugueses pra você fazer um time inteiramente Portugal. Ou seja, dá pra você montar uma seleção de Portugal na Premier League. Só trazer mais dois jogadores, você tem lá uma seleção. Aí imagina se eles contratam o Cristiano Ronaldo. Modo carreira, você traz o Cristiano Ronaldo ali. E, mano, vai atrás do Rubem Dias. Aí é uma contratação mais difícil, porque o Rubem Dias é valorizado no City. E pensa no Nuno Mendes, do PSG. E pronto, você tem aí uma seleção de Portugal. Tá maluco, hein? Temos o Blank, manos. Olha só. Blank, na sua segunda posição, posição secundária, vai ser meio campo ofensivo. Que doideiro. O Blank é um icon, né? Que tem aí no FIFA. Ele é zagueirão. Não sabia que ele já jogou de meio campo. Pelo menos na sua cartinha no FIFA 23, no novo FIFA, vai ter sua segunda posição secundária como meio campo ofensivo. Que doido. Que doido, não é mesmo? Que doido. Usar o Blank de meio campo ofensivo. Temos agora o fato que o FIFA 23 vai ser o último jogo FIFA, chamado FIFA. Vai ser o último FIFA, porque depois vai ser EA Sports FC 24. E aí, mano, talvez tenhamos mudanças no EA Sports FC, tá? Será que vai ter um 24 mesmo ali, mano? Ah, provavelmente sim, né? Porque eles vão lançar de ano em ano, então vai ser tipo FIFA 23. Mas vai ser EA Sports FC 24. E vamos ver se o dono EA vai conseguir trazer mais mudanças, porque ela não vai ter aquela grana que ela tem que dar pra entidade FIFA, hoje em dia, pra usar o nome FIFA. Então, assim, daria pegar essa grana e investir no jogo pra deixar ele melhor. Vai acontecer isso? Não sabemos. Só o tempo vai nos dizer, tá? Só o tempo. Temos agora, mano, olha só. Esses aqui são os novos Heroes em parceria com a Marvel. Sim, isso vai acontecer no FIFA 23, pra quem não tá ligado ainda. As cartinhas do FIFA, elas estão ficando cada vez mais poderosas. Chegou num nível, né, juntando aí com a gameplay do jogo, que aí ele resolveu fazer uma parceria com a Marvel. Porque a gente já tem jogador super poderoso no FIFA. A gente já tem, mas agora é oficial. Jogadores aí, parceria com a Marvel. Enfim, e esse cara aí, mano, o tal do Al Oiaran, ele vai ser o único cara na história do FIFA que vai começar com 99 de ritmo no início do jogo. Você pegou o FIFA, abriu o FIFA 23, vai lá e consegue tirar essa cartinha dele. Você vai ter um cara com pace, né, o ritmo 99. Nem o Mbappé, só pra vocês terem uma ideia, tem. O Mbappé é o jogador mais rápido aí. Mas ele é o Heroes Copa do Mundo da Marvel. Então, assim, esse cara deve correr muito, tá? O que vai ter gente usando ele no início do Ultimate Team? Olha, não tá no papel, mano. Vamos tentar caçar esse cara aqui no canal, hein? Vamos trazer, vamos experimentar esse cara aí, mano. 99 de ritmo deve correr muito. Temos a Sankir, ela é a destaque do Chelsea, né? E ela vai ser aí a jogadora... Não, peraí, ela vai ser não. Ela vai começar aí junto com o Mbappé, já com o viral mais top entre os jogadores. Então, ela e o Mbappé provavelmente vão ter aí 92, mano. E ela vai estar ali, ó. Tipo, na frente de vários jogadores e jogadoras, né? Que honra, que honra. E merece, né? Temos aqui também o like. Ó, rapaz do céu, o Greenwood, mano. É o jogador com mais dislike, tá? Na história do FIFA. Ele tem menos 38k. E o jogador com mais like na história do FIFA é o Silas, o atacante aí com 43k. Agora, uma dúvida aqui. Aonde que eles pegam esses likes e esses dislikes? É algum site oficial da FIFA, da EA? Algum site aí relacionado ao conteúdo de FIFA? Não sei. Em algum lugar tem, tá? Tô por fora. Ah, o Greenwood é entendível ele ser o cara que tem mais dislike, porque vocês estão ligados o que aconteceu com ele. Ele teve aquele problema com a namorada na época, agora provavelmente é ex-namorada. E ele, inclusive, tá respondendo o processo. O Silas, eu não sei por que ele tem tanto like. Não sei mesmo. Não sei se é um cara muito gente boa, joga muito bem. Eu sei que ele tem umas cartinhas especiais no FIFA que são boas. Agora, por que teria mais like? Interessante. E temos agora o tal do Baraclou. Baraclou é o seguinte. Coitado. Coitado, Baraclou. Ele é o pior jogador na história do FIFA. Tá? Lá no FIFA 2010. É simplesmente 25 de overall. Ou 36, porque tem duas cartinhas dele aqui. Mas eu acho que é 25, oficial. E se é oficial mesmo aqui, a gente tá vendo 11 de ritmo. O chute é 88. Passe 11. Dribble 11. Defesa 11. Físico 11. Deve ter sido alguma zoeira. Não é possível. A cartinha normal dele deve ser 36. Interessante. Temos agora o Línger e o Niacaté do Nottingham Forest. E a parada é o seguinte. No FIFA 23, você consegue montar um time aí titular inteiro. Só com jogadores que acabaram de chegar, né? Novas transferências. Eles contrataram. Eles acabaram de chegar na Premier League, né? Então, tem ali, ó. O Willians, Niacaté. Coyaté. Tem o Henderson no gol. Tem o Línger, de novo. Já falei, né? Tem o Mangalá. Enfim. Inclusive, tem o Scarpinha. É. Gustavo Scarpa do Palmeiras. Vai pra lá no final do ano aqui. Quando acabar a temporada do Brasil, ele se junta aos seus companheiros do Nottingham. Interessante ver o Scarpa nesse time, mano. Vai ser da hora. Beckenbauer, ele já foi um ícone no F17, porém, ele foi aí retirado. Beckenbauer, brabíssimo, porém, adeus. Não tá mais no FIFA desde então. Cristiano Ronaldo e Messi nunca tiveram uma carta prata na história do FIFA. O Arsenal tem três jogadores chamados... Engraçado. O Arsenal tem três jogadores chamados aí Gabriel no seu time, tá? Então, tem o Gabriel, o zagueiro. Tem o Gabriel, o Jesus. E tem o Gabriel Martinelli, que é o ponto esquerdo. Três brasileiros gabriéis aí, né? E olha, numa dessa, pode os três ir pra Copa, hein? Ó. O Jesus acho que tá mais com a vaga carimbada. Mas numa dessa, pode pintar o Martinelli e o outro Gabriel também. Temos aqui Cristiano Ronaldo e José Semedo. Cristiano Ronaldo... O melhor amigo de Cristiano Ronaldo é o pior jogador da história no FIFA, tá? É simplesmente 48 overall. Não tem nenhum português que teve aí um overall igual ou abaixo dele. E o Ronaldo é o melhor de todos. Não tem jeito, né? Ali ó, 94 no seu auge dos auges. E agora falando do FIFA 22, acredito eu, né? Esse é o FIFA que teve a primeira vez desde o FIFA 2007, onde o Ronaldo e o Messi não estão aí como jogadores de overall mais alto, tá? Então eles perderam o posto. O que é entendível. Por quê? Porque a idade vai chegando. Os caras vão perdendo aí um pouco da condição física. Já não consegue ter aquela explosão. E aí, manos, infelizmente eles vão ficando um pouquinho abaixo do que a gente tá acostumado, do que a gente assistiu a carreira dos dois. Mas são monstros, né? Inclusive o Messi tá jogando bem nesse início de temporada lá no PSG. O CR7 tá um pouco de dificuldade, mas nem tanto por causa dele. Eu acho que é mais o próprio Manchester, né? Vamos ver se encaixa agora. O Manchester ganhou bem do Liverpool, trouxe o Casemiro e tá trazendo aí o Anthony. E claro, o novo técnico tá tentando trabalhar pra ajudar o time. Mas a verdade é que a partir de agora, mano, cada vez mais aí vai passar os anos e provavelmente a gente vai ter Cristiano Ronaldo e Messi com o overais aí mais baixo. Até chegar o momento que eles vão se aposentar, mas daí depois vem o Aikon 99. Provavelmente, Aikon 99 dos dois esquece. O menor goleiro da história do FIFA com 1,68m. É, ele é mais baixo que você. E ele é goleiro. E foi goleiro. Só que ele não vai estar na Fã 23, mano. Tá? O goleiro pequenininho no campus foi retirado. Ele sempre aparecia no draft aí. E eu não gostava muito, porque eu acho... Pô, você pega um goleiro especialzão, o Heroes 87, ficava... Poxa, mano, sacanagem, né? Mas enfim, infelizmente ele não vai estar no próximo FIFA. O Kocha... Oxi, olha só, mano. Não só o Kocha. O Kocha e Nakata eles foram rebaixados. Sim. E aí tirou eles de Aikon e levou ele pra Heroes, os dois. Então, Nakata e O Kocha não vão ser mais Aikons a partir do Fã 23. Que doideira. Tudo bem que eles viraram um Heroes ali especial, Copa do Mundo, Marvel e aquela coisa toda. Mas... Pô, Aikon é... Aikon é Aikon, tá ligado? Enfim, triste pros dois. Esse aqui sempre aparece nesse tipo de vídeo aqui, mano. Ronaldo e Cristiano, né? Cristiano Ronaldo. Cristiano é o brasileiro que fez muito sucesso lá no Feito 2018. Por quê? Porque teve um período de momento que aí... É engraçado, mano. É engraçado. Aí, por algum problema, deixou o Cristiano brasileiro com os mesmos status do Cristiano Ronaldo. Sim, você tinha a caixinha prata do Cristiano e ele era igual aí o Cristiano Ronaldo. Só que depois aí corrigiu o problema, né? Mas enfim, quem utilizou o Cristiano no momento certo, teve aí ele como se fosse o CR7. Olha a doideira. Dois dos jogadores com o overall mais baixo do Feito 2012 agora são cartinhas ouro. O Ibar e o Dogert. É, Dogert, né? Ele tá ali com um G. Ele botou errado aqui, mas aqui tá certo. Então, hoje o Dogert tem 78 e o Pogba tem 87. Tá com 87 ainda? Isso aqui tá antigo, né? Porque, na verdade, a gente não sabe como ele vai vir no próximo FIFA. Mas eu acho que ele deve cair, tá? 85, 86, uma dessas. Mas se liga a evolução dos caras, né? Saiu de 55 para 87, o outro sai de 52 para 78. Tá mais do que bom. Di Stefano, jogador lendário do Real Madrid. Ele teve o seu Icon adicionado na data base do FIFA 22. Porém, a EA nunca lançou ele. Doideira, não sabia disso, mano. Imagina, seria da hora. Por mim, seria da hora ter um monte de Icon aí, né? Ó, Romário. Só de brasileiro aqui, pô, Edmundo. Enfim, se tivesse vários Icons aí a mais, seria ainda mais legal, né? Mais possibilidade de montar times. Enfim, seria incrível, mano. A foto que utilizaram na cartinha Icon do Pelé, não foi 2017? Foi pega dele aí, é... Quando ele tava tomando banho, numa banheira ali quente, tá? É a foto, ó. Pega... O cara que tava fazendo a cartinha lá na EA, provavelmente botou Pelé no Google. Deu uma pesquisada. Aí ele, pô, essa foto ele tá dando um sorriso maneiro aqui nessa banheira aqui. Aí o cara reportou e botou na cartinha. Olha, mano. A carinha do Pelé. Não, sensacional isso aqui, velho. Sensacional. E o Salah agora é o jogador com o overall mais alto africano da história do FIFA. 91. Respeito o Salah, joga muito. E acabamos os fatos aí que... Deve ter estourado sua cabeça, né? Bom, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até o próximo vídeo.